Hora de Andê aqui no Feminíssima, a Andê que tem aqueles básicos que a gente ama, que é aquela calça básica, a regata básica, o cardigan básico, enfim, o vestido básico. Falou em básico, falou em Andê, não é? Exatamente, esse é o conceito da empresa. É, e é claro que a Andê agora trouxe as nossas camisolinhas que a gente ama, ansiosa para a chegada do verão, para a chegada das camisolas, que já é um clássico de vocês, não é, Ana? Sim, essa modelagem é incrível porque ela parece que tu não tá usando nada. Vocês não têm noção o que isso é de confortável para dormir, para ficar em casa, porque ela é bem geladinha e ela tem o decote na medida certa, o comprimento na medida certa. Ela é uma delícia, não é, Ana? E de teto de fábrica, não é? Isso. Vamos falar em valores? Vamos. Tá. R$79,90. R$79,90. Quais são os tamanhos, Ana? Do P ao GG. Do P ao GG. E o que é importante a gente saber, a Andê é direto de fábrica, não tem atravessador, por isso que os valores são muito bons. E as estampas e as cores, elas sempre têm um número limitado para sair. Então, por exemplo, o próximo rolo, ele vem outra cor, então vão ser outras camisolinhas. Quem quiser adquirir, ó, essa aqui, com essa estampa, seja para já guardar, para dar de presente de Natal, porque já está aí, parece mentira, ou então, para uso próprio, tem já que encomendar, não é, Ana? Já está pronto, nós já temos a pronta entrega. Do P ao GG. Do P ao GG, nessa estampa muito remota. E essas aqui saem no infantil também? Também, também. É, mas já tem ou ainda não? Tem alguma coisinha já. É? Então, assim, ó, gente, corram, encomendem, garantam já os seus presentes, não deixem para a última hora, e que sejam Andê, porque você sabe que está levando qualidade com preço de custo para a sua casa. A Andê você pode encomendar através do WhatsApp, do Instagram, ou então ir direto no showroom, que fica na Torre do Lindóia Shopping. Daí combina com as meninas um horário para encontrar elas lá e ver tudo que a Andê tem.